Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocóricó Cocóricó Ai, ai, minha velha Sabe, eu estava aqui pensando Ai, o carnaval está chegando Você lembra quando nós íamos aos bailes de carnaval? Ah, eu adorava ir de carne e Miranda É verdade Mas olha, meu amor Puxa Você continua tão bonita quanto antigamente Será que ainda serve A minha fantasia de Pierrot, minha colombina? Opa O que foi, Júlio? Vô, o que é Pierrot? Pierrot é um personagem É um personagem de teatro Ele veste uma roupa toda colorida E por isso, muitas vezes Usam as roupas dele como fantasia de carnaval Não é? Hum, nós adorávamos os bailes de carnaval Eu ia vestida de Carmen Miranda Uma atriz e cantora portuguesa Que se criou no Brasil Nossa, que legal! Porque eu nunca vi vocês indo a esses bailes Porque não somos mais garotos? Ah, hoje os mais jovens fazem a festa Falou? Tá falado Oi, pessoal! Ah, o Zúlio foi o último a chegar Não tá comigo não Tá com ele Você quer brincar, Júlio? Eu não posso brincar, Nica Eu estou em uma missão Uau! É uma missão perigosa, Zúlio? Não, Caco Mas é uma missão secreta Ah, Lola Zazá Eu vou precisar da ajuda de vocês que são velhas Ah, como velhas? Ah, que menino atrevido, viu? Ah, me desculpe, Zazá Não foi isso que eu quis dizer Eu estou falando que vocês são mais sabidas Conhecem mais coisas Sei, sei E que missão é essa, Júlio? Os meus avós estavam contando dos bailes que eles viam quando eram jovens, sabe? Aí, aí eu achei que seria legal, né? Se a gente fizesse pra eles um baile de carnaval aqui Ah, que legal! Um baile de carnaval aqui na fazenda! Tem que ter muito dócil É, vamos fazer uma festa secreta E os meus avós não podem ficar sabendo de jeito nenhum Hum, para isso é melhor que a gente faça tudo aqui E se o avô ou a avó do Júlio quiserem entrar A gente, é, inventa uma desculpa Isso Eles querem fazer festa escondidos, hein? Eu acho que vou ter de estragar tudo Tenho de bolar um plano para trazer os avós do Júlio até o baial Sem que saibam que fui eu Oi, vó do Júlio Aqui quem está escrevendo é o Júlio Quá, 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 quá Vovó, quero que você venha até aqui o baial Assinado, Júlio, o seu neto Quá, 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 quá Quá, 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 quá Hum, 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 hum Hum, hum, hum Bom, precisamos começar a organizar a festa Mamãe, mas sabe, eu acho que seria legal, né? Se a gente tivesse as fantasias de Pierrot e de Carmen Miranda Para os meus avós usarem na festa, né? Oh, acho que eu sei onde elas podem estar Eu não tinha onde guardar minhas fantasias do circo E sua avó me deixou guardar junto com outras que ela tem Aposto que essas que você falou estão lá Eu vou buscar Ai, 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 onde você está indo, vovó? Precisa de ajuda, vovó? Não, é que eu achei um bilhete do Júlio pedindo para eu vir aqui Lola, Lola, quem vai fazer os reajos, Lola? Vovó! Vocês estão com fome? Ai, agora não, vovó Mas mais tarde teríamos muita fome Seria tão bom se a senhora fizesse um lanche para todos nós Caprichado, é? Eu posso fazer, claro Então vem, né, vovó É, mas vamos brincar de circo Eu estava indo lá pegar o baú com o nosso fantasias Vem aqui, eu acorde você Quá, quá, quá Ai, 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 essa foi por pouco, viu? Ai, a esperta da Lola já deu um jeito nas comidas E nós temos que preparar um carnaval Então, mãos à obra Venta, 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 venta Venta, venta, venta more Ai, às vezes vão ficar roda Venta, 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 venta Ta daaão! Tta, tta, tta! Ah, às vezes venta Puxa, puxa, que puxa, pessoal! O paiol, o paiol ficou lindo! Eu adorei, viu? Mas agora, né? A gente precisava arrumar um jeito de trazer escondido pra cá o lanche que a vovó preparou, né? Eles tão terrível hoje! Acho que tive uma ideia, pessoal! Ali, fique aqui cuidando para que ninguém entre no paiol! O resto, me siga! Vamos, vamos, vamos! Era por mim! Fique aqui cuidando para que ninguém entre no paiol! Muito simples o meu dever de hoje! Opa! Quanto tempo essa turminha feliz acha que vai conseguir manter escondida uma festa dessa! Eu tenho de conseguir trazer os avós do Júlio para dentro desse paiol! Preciso levar provas! Ninguém daqui! Ninguém daqui também! Nem de cá! É, não tem ninguém! Opa! Quem foi? Nossa! Quanta comida! É, eu não tô aqui, cara! Ah, eu não tô aqui! Quer dizer, é, quanta chuva, né? Que chuva que vai cair! Nós, papagaios, sempre sabemos quando vai sover muito! E olha as roupas no varal! Vão ficar todas molhadas! É, ué, desde quando os papagaios têm esse poder de prever a chuva? Desde sempre! E é bom vocês correrem para tirar as roupas, porque... Olha o vento que tá fazendo! Olha o vento que tá fazendo! Olha, olha, olha! Olha o vento! Olha, olha! Ora, ora, esses meninos inventam cada uma, não é, minha velha? Olha, meu velho, colabora! Sim, sim, estou colaborando! Ué, que como vocês são bobos! Epa, epa, epa! Não percebem nada! Pá, tutor quatro! Olhe como fala, hein, rapaz! Respeite os mais velhos! Tão velhos, tão velhos, que não veem que eu estou tentando avisá-los! Vocês estão sendo enganados! Enganados? É! Enganados, minha velha! Estamos sendo enganados! Estão tirando o saco da minha cara ou estão ficando completamente cagás? Tá tudo dando tão certo até agora, não é? Olha, que ruim! Júlio, pessoal! Ei, 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 ei! Muito tarde, Júlio! Seus avós já estão aí dentro! Estão muito decepcionados, viu? Porque a gente fez tudo escondido deles! Ah, não, Alívio! Por que custa agora que tava tudo dando tão certo? Vamos falar com eles, né? Ah, não! Alívio! Vamos daqui! É pau de queijo! É pau de queijo! E você? Cuidado! Então isso é brincar de circo, hein, dona Lola? E ainda me enganaram para roubar o lanche que eu fiz! Não! É que... A senhora não está entendendo, vó! Quem não está entendendo são vocês, viu? Porque agora, agora é hora de... Festa! 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 Vamos, 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 vamos! Desculpe enganá-los! O vovô e a vovó já chegaram me contando, foi o Pato Torquato que falou pra eles! O Pato ajudou, mas foram vocês que se entregaram! Hã? Como? Ora, porque já somos mais velhos! Certas vezes, não temos mais vontade de fazer algumas coisas, mas somos muito mais espertos do que vocês! Vocês estão se comportando de jeito estranho o dia inteiro, gente! Não deixaram a gente entrar no paiol, mexeram no baú de fantasias... Ora, não foi um punhado de bilhetes daquele Pato que fez a diferença! E desde quando, hein? Desde quando um papagaio sempre sabe quando vai chover, hein? Tão, tão, tarão, tão, tão Tão, tão, tarão, tão, tão No carnaval, a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel No carnaval, a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem, meu saquinho de confete, fui dançar no salão Tá bonito! Apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão E saiu o raio, saiu o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E saiu o raio, saiu o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E a gente foi chovendo junto De mão dada, dando volta no salão E a gente foi chovendo junto De mão dada, dando volta no salão Eu odeio todos Sempre se dão bem e nem me convidam pra festa Ai, ai, tenho de arrumar lugar pra me esconder dessa chuva Tá, que tá Júlio Patas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando Tá acabando o cocoricó Tá na hora da turma para, 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 para O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 cocoricó Tchau, tchau, cocoricó Tchau, 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 cocoricó Tchau, 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 tchau